Fala rapaziada do canal, como é que vocês estão? Mais um vídeozão começando, pra quem não me conhece aqui é Júlia de Motos, tudo sobre motos você encontra aqui as loucuras também, a gente começa a inventar de vez em quando, então fica aí daria pra rodar o magnético da CG99 no óleo, tipo pra eliminar aquele problema de vazamento, já que tipo fazer, parecido com o da 2000 que no caso, foi solucionado o problema a partir de 2000 que é um dos melhores motores, primeiro um esse daqui é bom, mas só que no caso pra quem não sabe pessoal, aqui é uma CG99 97, certo? 97 e o Batista, que tá desmontando aqui a pasta aqui ó, o Batista, nós tava conversando aqui em relação, fazer o magnético da CG99 rodar no óleo tem um de baixo, Batista, a gente não tem costume de aí, só que pra eliminar esse problema do vazamento no pino, pessoal certo? Porque a CG na 2000, né, ela já tem olha aqui Batista, ó, aqui tem um ó, olha aqui, ó, olha porque a gente, olha aí Batista, olha que bacana, cara só que no caso, a gente teria que fechar aqui, ó, pessoal, a gente tava discutindo aqui em relação, discutindo assim, conversando, né sobre em relação a fechar isso aqui, pra que a gente pudesse rodar o magneto no no óleo, né aqui pessoal, você pode ver que eu já fiz até um uns ajustes aqui, ó, pra ver se parar de vazar, fazer barulho, que tava fazendo muito barulho, pra quem não sabe pessoal tá chegando agora no canal, eu mandei né, esse, esse motor pra retífica, que foi a coisa que eu mais me arrependi na minha vida, certo? era pra eu não ter mandado preencher o pino Batista, seria muito mais fácil preencher o pino, por quê? eu não mexeria na carcaça, como não foi mexido na carcaça é, mexeu com a posição do pino, e isso é totalmente pessoal, um pepino dos grandes dos grandes, e pra quem tava pedindo o vídeo da CG97 98, né, 97, essa daqui rapaziada, certo? Eu tô com ela aqui, tá parada certo? Mandei pintar o tanque dela novamente, tá aqui ó, pintadinho, mas não foi nem polido ainda, o tempo não tem dado pra mexer nela, mas, ela tá aqui continua minha, e já tem interessados em em compra dela, né? pra quem não sabe, eu restaurei ela no mínimo detalhe, até os adesivos pessoal de origem de fábrica, eu coloquei aí o Batista tá dando aqui, o Batista qual seria ainda aqui, Batista? Só que no caso Batista, a gente teria que preencher aqui, né, ó pra fechar aqui, ó, no caso, ó tá vendo essa linha aqui, Batista? essa linha aqui teria que vir descendo, ó até encontrar essa, ó era pra fechar, aí no caso, bota aí a tampa de volta aí no lugar aí, ó e outra, pena que a gente não trabalha com com solda, pessoal, com solda de com retífico, coisa do tipo assim aqui é muito difícil, a gente teria que partir, ó, essa tampa assim, ó cortar ela pra quando a gente fizesse o que, Batista? fosse trocar o conjunto, né? é, fosse trocar o conjunto, não precisar tirar a tampa toda tirar só a tampa do pinhão aonde fica o pinhão, né? é fazer fazer uma tampa só pro motor e uma tampa só pro pinhão é, que era só uma pra rodar no óleo, né? porque senão toda vez que a gente fosse mexer tinha que mexer com o óleo tinha que deitar ela ou então arrear o óleo é, e às vezes trocar a junta também aí no caso, vou mostrar pra vocês tem um motor da Antistana 2000 aqui aberto vou mostrar pra vocês, ó aí aqui, ó, como já tem essa junta aqui certo? a gente fazeria um jeito pra, ó, aqui uma, uma linha de, de solda, né? que preenchesse esse espaço aqui onde tá preenchesse não, por baixo dela uma linha que viesse fechando, né? pra dar pra você, né? fazer isso aqui, ó fechar tudo direitinho liga aí o farol aí dela aí certo? ó, tudo fechadinho e o interessante, ó, que aqui, ó tem, tira aí, Batista, a junta aí tirar a junta aí tirar a junta aí tem esse furo aqui, né? já serviria, né? pra colocar, né? e esse outro furo aqui certo? já serviria pra fechar a tampa e não deixar vazar porque no mínimo essa tampa teria que ter quatro parafusos agora eu tava pensando aqui, Batista, era no parafuso daqui é porque aqui, daqui pra cá é um espaço muito grande e ia deixar vazar a tampa ia ficar afogada nessa parte aqui porque pode ver que todas as tampas pode ver que é isso aqui, ó mais ou menos cinco centímetros de distância de um parafuso pro outro pra não deixar vazar certo? aí teria que fazer tipo uma solda aqui nesse lado aqui pra poder vir ou se não um preenchimento bem aqui, ó pra botar um parafuso mas isso aqui ia atrapalhar aqui ou se não aqui mas sabe o que eu tô imaginando? que esses dois aqui não iam servir por quê? porque no caso na tampa aí não tem espaço vamos mexer assim pra ficar uma coisinha legal né, pra tu não mexer em muita coisa aqui tu cortaria só essa parte aqui como se fosse só por dentro aqui assim que a junta se tu for parar pra pensar ela pega cadê? como é que é? ó é? não? não, não não, não tá errado isso assim a junta só pega nessa parte aí, né? essa parte aqui é a que fica aqui aí em cima deixa ai, é mesmo é mesmo em cima dessa borracha tu teria que cortar por aqui por dentro aqui não, mas de qualquer forma essa parte aí ela vedaria junto com essa borracha aqui pois é, pô aí aqui a do parafuso fica aqui assim ah, é mesmo tanto essa daqui aí já ficaria dentro do óleo, né? é, justamente ficaria aqui assim já ficaria dentro do óleo aí é mesmo aí realmente pessoal bora só mostrar aqui bora aqui analisar aqui ó, tô com outras motos aqui eu tô com o motor 2000 aqui na bancada, né? olha aqui e no caso a gente precisaria aqui, só fazendo um comparativo aqui a tampa, né? da 2000 ou da 99 pra 2000 aqui na 99 a gente teria que abrir os furos aqui, né Batista? é fazer os furos aqui pra poder escoar o óleo que entrasse pra cá escoar pra lá pra fazer parte do motor e outra a gente teria que fazer esses furos aqui também é, que é fazer lubrificar as varejas fazer não, o comando é o comando, né? porque aí ia lubrificar os comandos aí como eu tava falando com Batista que é uma coisa que é um pouco complicada que a gente não tem ferramenta pra fazer isso porque, pessoal quem tem 99 sofre demais com esse vazamento e eu imaginando em fazer uma forma que a galera resolveu, né? no caso na Titan 2000 foi isso aqui, ó foi colocar o magn... é, separar o pinhão, né? a tampa do pinhão com o do magneto pra o magneto rodar no óleo só que aqui é feito esses três furos aqui esses três rasgos, né? pra poder rodar o óleo daqui e passar pra dentro certo? só que detalhe, pessoal a Titan 2000 ela continua com o comando banhado em óleo e sendo segurado por um retentor também que no caso é esse daqui, ó essa peça aqui ela tem um retentor aqui dentro um retentor parecido pra ele não tem não, né? tem não tá bom, tá de boa é que eu tirei porque tava ressecado no caso ele aqui ainda vai com retentor pra travar pra segurar o óleo e o óleo continuar rodando aqui pro comando não rodar no seco aí no caso aqui a gente teria que fechar segura aí e ela tá vazando tá mas eu acho que é no pino do calço do rolamento e outra aqui é o parecido de mais o mesmo sistema da 99 só o que muda é a questão que eles fecharam aqui, ó pode ver e aqui o local onde fica aquela já é por fora já é por fora certo? já é por fora então daria um trabalho daria mas daria pra ficar rodando no óleo pena que a gente não mexe com com tipo retífica ou senão com solda de alumínio né? solda de alumínio mas aí como a gente tava falando aqui uma ideia que daria pra rodar mas daria trabalho sairia um pouquinho talvez escar pra gente mas infelizmente a compensação resolveria a questão do vazamento resolveria o problema na questão do vazamento porque a dor de cabeça é enorme desse motor aqui da 99 é a questão do vazamento do vazamento infelizmente viu? porque das vezes até queima né? fulano manda ele tirar o vazamento e não tirou e voltou ele não sabe trabalhar não infelizmente o problema nem é do mecânico e sim do próprio motor da moto então rapaziada quem tiver feito aí já um serviço desse quem for de retífica quem tiver afim também tá aí o motor o motorzão da CG tá bem ali é só dizer o endereço que a gente manda pra fazer aí se vocês já viram coisa parecida se já fizer deixa aí nos comentários eu já vi algo sim parecido em alguns vídeos mas assim por perto aqui eu nunca vi não e é porque pra gente aqui visual a retífica mais perto fica 140 km rapaziada é complicado aí muitas vezes a gente faz um vídeo falando aí fazendo alguns tipos de serviço aí a galera dizia assim ah isso aí o certo era fazer era retífica não sei o que lá e a galera não pergunta qual é a distância né é do lado aqui não é pessoal é 80 com 80 dá 160 km pessoal é muito longe pessoal muito longe assim que eu quero dizer pra você se deslocar você perde tempo o cliente vai ter que pagar a viagem e tal aí fica por isso mesmo infelizmente a gente tenta se resolver do jeito que pode agora quando realmente é uma quebradura do motor infelizmente tem que pagar carro tem que pagar frete pra poder ir e voltar então rapaziada é isso aí o mal da CG99 será se dava pra rodar no óleo dava mas você tinha que ter uma retífica não tinha que ter não você tinha que ter uma retífica próxima e que a galera tivesse disposto a fazer e que tivesse interesse em fazer porque quando você chega aqui o que dá pra entender se caso tu chegar com um serviço diferente a galera já bota o mais difícil não, não não faça isso aí não porque realmente tem lógica porque eles tem medo de dar errado e outra como é um serviço de uma oficina eles levam pra montar aí tem aquela questão de que o mecânico não tem um acessório não tem as peças ou como é que é não tem a maquinária pra poder fazer alguns ajustes quando chega lá certo que você pode mandar um motor por completo pra chegar na retífica é não mandar pra retífica e chegar no ponto mas aí vai depender muito da disponibilidade de quem trabalha em retífica e muitas vezes retífica muitas vezes não retífica é lotado pessoal lotado não dá pra fazer isso assim com maior tranquilidade pra fazer um serviço bacana porque um troço desse daí vai vazar se não botar os parafusos de 5, 5 centímetros vai vazar aí dá mais ruim do que ficar porque aí você já modificou o motor aí você não pode voltar atrás você criou um problema gastou dinheiro porque isso aqui não vai ser barato não isso aqui não vai ser barato então rapaziada é um negócio meio doido viu mas a gente pode encher de Durapox e ver que bicho que dá e ver o que que dá brincadeira rapaziada até o próximo vídeo se vocês gostaram da discussão aqui a gente conversando a gente tava analisando como é que seria né como é que daria pra fazer então é isso rapaziada espero que vocês tenham gostado quem chega no canal pela primeira vez peça aquele likezão pra fortalecer a todos que chegam assistindo o canal se inscreve você que não foi inscrito e se já se inscreveu ativou o sininho até o próximo vídeo rapaziada valeu 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 negrado negrado